E olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje é mostrando os presentes que eu ganhei de aniversário, gente Sim, eu não ganhei muita coisa, sim, mas ganhei coisa, tá bom gente? Então, bora lá no vídeo, bora lá pro vídeo, né? Então, galerinha, o presente que eu ganhei do meu pai foi 50 reais, sim, mas tá bom, Ana, o que você fez com o dinheiro? Primeiro, eu fiz vídeo esses dias de comprinha, que eu comprei as coisas, né? Isso que eu fiz com o dinheiro, tá bom gente? Eu comprei as coisas pra pintar meu cabelo e comprei também as vinhas postinhas e tal Se você não viu ainda, volta no vídeo, porque eu fiz vídeo e postei ontem, então hoje é outro dia já e tal Então, tem vídeo aí pra vocês aí de comprinha, que eu comprei a tinta, tudo e papo e tal, o cabelo E comprei a unha post-it, tá gente? Que eu não tô usando não ainda, tá bom? E tô gravando 3 ou 4 vídeos, acho que só com essa blusa aqui, vocês vão ver, tá? Mas é o mesmo dia, tá bom? É o mesmo dia, tá? Não acha que eu não troca de roupa não Só que eu tô aproveitando esse dia e gravar uns 10 vídeos pra vocês aí, tá bom? Então, bora lá então Como eu falei, 50 reais eu ganhei do meu pai, tá bom? E também, da minha sogra, gente, eu ganhei esse tênis aqui, ó Que é da Olympico, acho que é, né? Esse tênis aqui, maior, bonitinho, muito obrigada Eu sei que ela não assistiu, mas ok Segunda coisa eu ganhei do meu marido, gente, já vou mostrar Segunda coisa eu ganhei do meu marido, gente, uma calça, ó Tá bom? Uma calça e uma blusa, vou ver se eu acho ela Se ela não estiver aqui é porque tá pra lavar Mas eu vou caçar pra vocês aí E também, gente, do meu marido, tá? Eu ganhei essa blusa aqui, ó Ela tá pra lavar, por isso que eu tô no banheiro, tá? Mas essa blusa aqui, ó, do Paris Que eu amo coisa de Paris, né, gente? Então essa blusa aqui, tá? Toda listradinha e atrás no normal Ela tá bem suja, por isso que eu tô aqui no banheiro Que eu fui caçar no livro de roupa, tá bom? Mas eu acho que foi só isso, gente, que eu ganhei Ah, minto, gente, minto? Já vou voltar, peraí Gente, eu ganhei, que eu comprei, na verdade, né? Eu comprei pra mim, com o meu dinheiro mesmo Um perfume, tá, gente? Então, assim, é, do meu pai eu ganhei 50 reais Então eu fui e comprei as coisas que eu precisava, né? Mas esse aqui eu comprei pra mim mesmo, tá? É da Avon É, é, florescente lavanda, tá? É um grandão, assim, ó Eu comprei com o meu dinheiro mesmo, tá bom? Então foi isso mesmo, gente, que eu ganhei, tá? A minha avó esse ano não deu nada pra mim, né? Mas ela sempre dá pra mim as coisas Então ela sempre dá coisa pra mim, tá? Mas esse foi o vídeo, então, tá, gente? Comprinha, comprinha Ô, Tawana, tanto vídeo que eu tô fazendo Que, gente, eu não tô sabendo nem o que que eu tô falando, né? É, o que eu ganhei de presente no aniversário Que eu falei pra vocês Que eu ia fazer vídeo mostrando pra vocês O que eu ganhei de aniversário Então, dessa vez, gente, eu ganhei essas coisas, né? E comprei também, né, gente? Pra mim, claro, né? Aqui a gente também tem que se presentear, né, galaninha? Se presentear Mas, então, tá bom, gente E também comprei uma matéria escolar, né? Uma matéria escolar não é de... É de presente pra mim também, né? Mas é pra mim usar também e tal, né? Se você não viu aí Volta no vídeo aí e retorta, tá bom? Um beijo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica no gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Chega a 200 inscritos E tô esperando pra vocês, tá bom? Se a gente chegar, gente 200 inscritos É vídeo Segunda, quarta e sexta Eu trago pra vocês, tá bom? Então, um beijo Espero que vocês gostaram, gente Comenta aqui embaixo se você gostou, tá bom? Valeu